Quem dançar mais bonito, vai ganhar uma caixa de cerveja por minha conta Quem dançar mais feio, paga duas pra mim Paga duas Eu fui criado pra campanha, rinchou o tempo, paguei Por isso é que eu canto assim Pra não lembrar o meu passado Eu fui criado e olhando, dormindo no tapão E perto do fogo do chão Tô escondo em fumaça Cabe quando um PC na mão A chaleira já quase que o clara o dia Eu fui criado e eu ganho o início do seu barilho Com passada cura vai cantando em ferrada E escuto gritando e sorrendo Na boca que tem grande o seu bote tão briga Na época da noite que apareceu Já tem que ligar, não vai ficar Porque eu tô perdendo A galera que tá dançando aí, ó Quero ver se vocês tão bons pra dançar aqui, ó, também, ó Você vai pra cá, meu filho Você vai pra cá, meu velho Alô, picado grosso Eu vou ver se vai para duas Numa caminheta leigo Acordo de madrugada Escuto uma montelada Canto no canada Eu me cresci do avão Olhando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com toda a raça E bem pouquinho só, ó, senhor E quando aquecer na nova A minha paixoneira Se quase não tem que ligar No primeiro da lei Eu vou lhe ensalharia E quando passar na rua Vai cantando em ferrada Escuto um brinco e sorrendo E essa noite que tem grande o seu bote tão brinco E a boca da noite Me apareceu de mim E bem que já perdeu Essa partida Por causa de nada Se não tocar caderno na baia Não adianta não Também não adianta No baileiro da gíria Aqui no cidade do capitão Se não é capitão A minha bom e na base Ibrinha Porra, bom, bom Uma luta 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 Me rodei Ó pra aqui ó, essa eu gostei Gostei, né? Quando tu consegue com a minha cara, ela vai regazer Ó brilhão, 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 brilhão E o mesmo pé que vem me ensinar nessa torre Depois que eu solto o parreio, nessa torreio me garanto E o mesmo pé que vem me ensinar nessa torre Depois que eu solto o parreio, nessa torreio me garanto Quem dançar mais bonito vai ganhar uma pota cor por minha conta Quem dançar mais feio vai pagar duas pra mim Olha ali Quanto passar aqui com a minha parede, ela vai regazer Podem me ajudar, prazer Que eu solto o parreio, nessa torreio me garanto Quem diz o parreio, me ensina, me ensina Que eu solto o parreio, nessa torreio me garanto Vamos atender o pedido, Jonathan? Sucesso pra vocês aí!